É notícia? Você confere aqui no canal Notícias do Momento. Dirceu tem até às 17h desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal. A Justiça Federal em Curitiba decretou na noite desta quinta-feira a prisão do ex-ministro José Dirceu. O documento é assinado pela Juíza Federal Gabriela Hart, substituta do juiz Sérgio Moro. Dirceu tem que se apresentar na sede da Polícia Federal em Brasília até às 17h desta sexta-feira. De acordo com o despacho da juíza, a defesa de Dirceu já informou que ele pretende se entregar e vai se apresentar à carceragem da Polícia Federal no prazo estipulado. O ex-ministro foi condenado a 27 anos e 4 meses pelo juiz federal Sérgio Moro por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. Também nesta quinta-feira foram negados os últimos recursos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A medida foi baseada no entendimento do Supremo Tribunal Federal que permite a prisão de condenados em segunda instância. O despacho da juíza autoriza também a transferência de Dirceu para o sistema prisional em Curitiba, Complexo Médico Penal, na ala reservada aos presos da Lava Jato e ainda diz que, se for o caso, ele pode permanecer preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. As informações são da Rádio Agência Nacional.